MÚSICA Menina da noite, eu quero teu carinho Menina da noite, vou me ver sozinho Menina da noite, eu tô apaixonado E por favor, me senta no meu lado Que essa noite eu não vou ficar sozinho Quem vão te conhecer nesse lugar A festa tá uma maravilha Depois que a festa acaba, a gente vai se amar Quem vão te conhecer nesse lugar A festa tá uma maravilha Depois que a festa acaba, a gente vai se amar Foi uma noite de prazer e nada mais E eu já tô, já tô querendo mais Já tô querendo mais E eu já tô, já tô, já tô querendo mais Eu já tô, já tô, já tô querendo mais É isso que eu não vou ficar assim Menina da noite, eu quero teu carinho Menina da noite, não me dê sozinho Menina da noite, eu vou apaixonar E por favor, me senta no meu lado Menina da noite, eu não vou ficar sozinho E vou te conhecer nesse lugar A festa tá uma maravilha Depois que a festa acaba, a gente vai se amar E vou te conhecer nesse lugar A festa tá uma maravilha Depois que a festa acaba, a gente vai se amar Foi uma noite de prazer e nada mais E eu já tô querendo mais Já tô querendo mais Quando eu no Brasil, criança vai chorando demais Se ouvindo o foco é mais E eu já tô com a festa E eu já tô com a festa E eu já tô com a festa